Muito bem. Muito bem. Boa noite. Boa noite, boa noite. Hoje parece que vamos ter turma um pouquinho menor. Pois é. Mas, mas, mesmo assim, estou vendo pela sala de espera que está bonito. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estou vendo que a turma está crescendo. Isso está muito bonito. Está bem bonito. Muito bem. Boa noite, Roshi. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Muito bem. Ok. Ok. Sem mais delongas, vamos continuando, né? Muito bem. Ok. Então, hoje nós vamos para o texto 27. A voz da felicidade. Depois que Bankei tinha morido, um cego que vivia próximo ao templo do mestre, disse a um amigo, porque sou cego, não posso ver o rosto de uma pessoa. E assim, devo jogar seu caráter pelo som de sua voz. Normalmente, quando ouço alguém parabenizar outra pessoa por sua felicidade ou sucesso, também ouço um tom secreto de inveja. Quando é expressado condolência pelo infortúnio de outra pessoa, eu ouço prazer e satisfação, como se aquele que está oferecendo condolências estivesse realmente contente porque havia restado algo para que ele ganhasse em seu próprio mundo. Em toda a minha experiência, entretanto, a voz de Banquet era sempre sincera. Sempre que ele expressava felicidade, eu não ouvia nada senão felicidade. E sempre que ele expressava dor, dor era tudo o que eu ouvia. O que que esse texto está falando para vocês? Como isso se aplica nas suas vidas? Sim, da canção. Sim, nem tudo que reluz é ouro. Então, esse cego e os demais, eles são muito sensíveis. Eles percebem uma linguagem subliminar na frequência que é emitida pela frequência dos seres, né? Sim. Era através desta frequência que ele conseguia perceber no seu ser, no seu íntimo, é que ele fazia o julgamento de uma pessoa. Sim. Então, a frequência do mestre era uma frequência elevada e sincera. Provavelmente, com certeza, não era improvavelmente, com certeza, não pegaria covid, porque a frequência dele é alta, né? Transportando para a nossa realidade aqui no dia a dia. Quanto mais alta a frequência, não é? Mais elevado o ser. Então, e ele tinha essa sensibilidade e ele percebia isso. Os nossos sentidos nos enganam, os nossos escandas nos enganam, né? Sim. A gente tem que ter a mente bastante atenta e praticar bastante o silêncio para que a gente possa perceber, não é? Sim. Até na voz, através da voz, a sinceridade ou não de um ser. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Muito obrigada. Outros comentários, reflexões? Coragem, gente! Eu garanto que eu não vou estourar pelo seu monitor e ficar te batendo. Prometo. então, podem se arriscar. Porque, por mais iniciante que possa ser, o que interessa é justamente de estar se arriscando e... Então, já que a senhora não vai bater na gente, eu vou falar. Pô, 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 bati! Muito bem! É brincadeira. Batendo ou não batendo, eu ia falar mesmo. Não, esse teor é que eu não resisto a fazer brincadeira. Tá bom, é bom. É bom. O texto, assim, é bem direto, né? E acho que... Lígia, né? Daí Cançã, isso? Falou muito bem, né? Que tudo que não reluz é... Nem tudo que reluz é ouro, porque, às vezes, a gente, mesmo não sendo cego, né? A gente pode ler através a pessoa, né? A reação das pessoas através de outras coisas que não são as palavras, né? Não pelo gesto do corpo, se está tenso, se está relaxado, se está... Enfim, um monte de características que a gente lê. E dependendo também de como a gente está no momento, a gente escuta de uma forma ou de outra, né? A gente não tem esse equilíbrio que também foi comentado, né? O silêncio, a prática, o vazio, né? A gente vai escutar o que a gente quer escutar, né? Também. A gente vai absorver o que me convém, né? Também. Muito bem. Na mesma linha do que já foi comentado. É um texto bem interessante. É curto, mas é bem interessante. Tem algumas coisas importantes aí por trás para a gente assumir, né? Sim. Sim, sim. Muito bem. refletido. Beleza. O que mais? Sim. Sim, Doris. Liga o seu som, liga o seu microfone. Hoje é o dia dos neófitos, então. Estou no primáriozinho com vocês, né? Começando, tendo pouco entendimento e me encorajei hoje de fazer uma colocação, né? Maravilha. Maravilha. Para mim, pelo menos, dos textos que eu ouvi até agora, esse foi um pouco menos enigmático. e também, também. Também. É, considerando os outros, mas talvez eu também me engane por isso também. Mas assim, do meu ponto de vista, me pareceu assim, que a meditação é uma das poucas coisas que realmente nos ensinam a ter foco. quando você está ouvindo alguém ou quando você está diante de alguém, no caso dele, cego, mas mesmo que não sejamos cegos, como disse a Ingrid, se você tem foco no que aquela pessoa está dizendo, na forma como ela está falando, se você foca nessa pessoa, se você está inteiro para essa pessoa, você realmente percebe tudo, ouve tudo, absorve dela, o que ela realmente quer dizer. E aí a gente poucas vezes se engana. É que a gente vive num mundo muito cheio de coisas muito rápidas, é tudo muito para ontem, e aí você não aprende a focar. É. E a meditação, acho que, para mim, pelo menos, é a que mais me ajuda a criar esse foco. Que bom! É isso aí. E é isso aí mesmo. Muito bem, muito bem pensado. Tá? Ok. O que mais? Sim, sim, Regis. Boa noite a todos. Tem uma frase que eu vi uma vez, que é a ação certa com a intenção errada. Eu acho que isso mostra também, assim, quando a pessoa, ela, às vezes a pessoa quer fazer uma coisa certa só para parecer que está fazendo certo, né? Uma intenção errada. Tudo isso, se a gente perceber, como falaram antes, se a gente perceber as ações dessas pessoas, a gente consegue, no fundo, ver se aquela ação ela está fazendo com a intenção de se promover com a intenção de ajudar, com a intenção de compaixão ao próximo, né? Então, eu acho que o que esse homem cego conseguia ver, ele conseguia ver a intenção por trás das palavras das pessoas, né? Isso. E aí, ele fala do que é o nome do monge, Baikã, né? Baikai. Benkai. Ele fala que o Benkai, ele conseguia ver essa sinceridade nele sempre, né? Sim. Quando ele estava feliz, ele estava feliz, quando ele estava triste, ele estava triste. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Quem mais? Posso de novo? Pode, pode. Lembrei de uma coisa. Nessa última parte do texto ali que o Regis comentou, né? Que é quando o cego que escuta, né? O monge, né? E ele vê que o que ele diz é o que ele está querendo dizer mesmo, essa história do ânimo, né? Eu lembrei do Paulo Freire, né? E ele tem algumas frases por aí, mas também quem estuda, assim, o Paulo Freire, né? Quem gosta, né? Sim. Sabe que ele tem uma tendência, uma fama, né? Vamos dizer assim, de diminuir muito, né? O gap, né? A diferença entre a prática e a ação, né? Então, a prática não, a palavra e a prática, né? O que ele dizia era o que ele realmente praticava, né? Sim. Essa semana, uns dias eu escutei uma entrevista de um pesquisador que trabalhou com ele, como se fosse um herdeiro, né? Dos estudos dele, acho que da Unicamp. E ele disse, olha, eu nunca, eu tive com muitos professores, eu tive fora do Brasil, eu tive com muitos alunos, eu convivi com muitas pessoas, mas eu nunca conheci ninguém no âmbito dele, né? Sim. Tem que se desfazesse essa proximidade, assim, né? E acho que isso pra gente, só lembrando do Paulo Freire, mas olhando também pro que a gente tá estudando, né? Pra esse exemplo do monge, assim, isso é um objetivo, né? De vida, se é que a gente pode definir um objetivo na vida, mas isso é uma coisa importante pra gente ter presente, né? Sim. Diminuir a diferença entre o que a gente fala e o que a gente faz. Muito bem. Muito bem, né? E você com isso tá chegando justamente num ponto onde eu tava querendo também ver o grupo chegar, né? Porque como que isso aplica-se a nós? através do nosso Zazen, através da nossa plena atenção, o mindfulness, né? A nossa presença nas nossas atividades, nós vamos buscando desenvolver uma super congruência entre o que nos falamos, o que nos pregamos, os valores que afirmamos e as nossas ações concretas. E que nós, parte do trabalho importante internamente é de justamente perceber, começar a aprender esses momentos que tá faltando sinceridade, tá faltando congruência, tá? Porque somos seres humanos, né? E somos treinados, especialmente as mulheres, somos treinados para ser agradáveis, para ser boas meninas, para não criar encrencas, para não machucar ninguém, tá? Os homens têm um pouco mais de liberdade nisso, porque muitas vezes são ensinados meio ao contrário. É durão, ser machão, né? Mas, mesmo assim, nem as mulheres e nem os homens estão realmente sendo ensinados a realmente olhar para dentro, perceber o que está rolando e ter a coragem, desenvolver a coragem para assumir a sua sombra, o seu lado menos nobre. porque todos nós temos esse tal de sombra junguiano, todos nós temos os nossos impulsos menos nobres, tá? E o importante é nós não vamos conseguir nunca nos livrar de todos eles. O melhor que nós vamos conseguir é administrá-los. e administrando eles, a gente não fica cultivando, então a gente minimiza, tá? Porque uma grande verdade minha que dói para eu assumir é que, sim, eu sinto um dorzinho quando eu vejo que a Monde Coen publicou mais um livro. tá? Porque eu fico me enrolando, eu fico me bagunçando, eu fico nos meus ah, mas eu não sei o que falar, eu não sei o que escrever, tá? E eu não faço os meus livros. Então, mas, então, tá, 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 tá doendo, tá, relaxa, calma. Ela tá tendo muito mais apoio do que eu, ela tem uma produtora, ela tem alunos que fazem transcrição das falas dela, então ela tem toda uma série de recursos que eu não tenho. Então, como que eu vou querer inventar de ficar me comparando a ela, ou ficar me castigando pelo fato de que não tô conseguindo produzir como eu queria. Eu sei que só nos blogs tem material para vários livros. Só nos Dharma Chats, se fossem sendo transcritos, teria vários livros. milagres. Não é? Mas, eu não faço milagres, eu não tenho obrigação de fazer milagres. Então, a minha meta verdadeira é de cuidar bem dos meus alunos, especialmente cuidar bem dos meus monásticos e dos alunos que recebem os preceitos comigo. Aí, o resto é, se é para eu publicar mais livros, vai acontecer. E se não for, não vai acontecer, pronto. Está fazendo sentido? Mas, como ser humano, sim. Tem momentos que eu tenho dor. Porque eu sou ser humano. Então, quer dizer, mesmo sentir inveja, não significa que obrigatoriamente que eu estou querendo destruir o sucesso dela. E isso é uma má compreensão desse sentimento. Tá? Porque não é obrigatório. Não é? Pode doer o cotovelo, mas porque eu também queria estar fazendo. não precisa ter nenhuma destrutividade. Então, eu não preciso sentir vergônia pelo fato de que volta e meia eu estou tendo uns momentos de dor. Né? Então, é muito importante também, no meio de tudo isso, a gente se dá o direito de ser ser humano. Porque o que que acontece? Aí, por exemplo, mesmo esse cego, né? Com toda a sensibilidade dele, iria perceber a sinceridade do meu empenho, por exemplo, e da minha intenção. e não teria nenhuma incongruência. Entendeu? Então, nisso, eu estou absolutamente tranquila. E eu quero que todos vocês desenvolvem essa mesma tranquilidade. Então, mesmo que vocês tenham projetos que vocês queiram realizar, não fiquem se flagelando se não está andando do jeito que você gostaria. Porque isso só dificulta mais ainda. E para nós, no budismo, Mahayana, e para nós, na psicanálise humanista, já consideramos que já está fazendo o melhor que pode. E se não está produzindo essas coisas, ou está faltando informação, ou está faltando recursos, mas simplesmente nesse momento não está dando. Então, sem culpas. Está fazendo sentido? E está significando alguma coisa para vocês? isso que eu estou compartilhando? Comentários, partilhas, perguntas? Sim, Daikansan. Sensei, quem faz tudo o que pode a mais não é obrigado. Exatamente. Exatamente. Cada um de nós está fazendo o que pode. Exatamente. E a mais não é obrigado. e não tem que se culpar porque não está conseguindo fazer a mais ou porque não está perfeito. Exatamente. O importante é que a gente continue e continue e continue. isso. Exatamente. Isso volta um pouco para a conversa sobre os preceitos. Que outro dia eu falei sobre os preceitos numa aula que eu dei para o Ruxin San, para o grupo dele, que tem alunos que estão se preparando para fazer um curso de preceitos com ele e justamente para receber os preceitos. E aqui com vocês tem pessoas que estão fazendo o meu curso dos preceitos online. e é importante sempre saber que os nossos preceitos são como a orientação é guia sobre como orientar a sua vida de acordo com a ética e moralidade budista. Então, não são mandamentos que se você não cumprir você vai para o inferno. Porque nós não trabalhamos com culpa, não trabalhamos com pecado. Nós trabalhamos com faça o seu melhor ao perceber que pisei na bola. Então, assumir a responsabilidade, fazer o que puder para consertar a situação, se machucou a pessoa e e faz o voto dentro de si de agir diferente numa situação semelhante no futuro. Só. É simples. Entendeu? Nós não trabalhamos com essa história de culpa, castigo, ficar se rebaixando, que horror, sou um idiota, faço tudo errado. Essas viagens. não é simplesmente não gostei daquilo que eu fiz o outro dia. Não. Tá. Eu vou pedir desculpas para a pessoa que eu magoei e eu vou procurar aumentar a minha compreensão, a minha paciência. vou fazer a minha prática de bondade amorosa e refletir para achar outras maneiras mais positivas para lidar com situações como aquela se foram se repetir. Entendeu? Então, uma coisa bem simples, bem leve. está fazendo sentido? Então, porque nós consideramos que somos natureza Buda. Então, nós trabalhamos dentro de um conceito da perfeição da imperfeição. então, não é que não vamos entrar numa complacência ou numa permissividade que vale tudo e qualquer coisa, mas vamos ser humanos conosco mesmo. Vamos cultivar compaixão sábia conosco mesmo. outros comentários? Partilhas? Sim, da canção. E depois já. a gente não pode esquecer de que nós somos 90% de hábitos. Então, para que a gente não volte a errar, nós precisamos estar bem atentos. Sim. Isso é muito importante, que a gente não seja indulgente, que a gente perceba nesse exame diário que a gente faz, que a gente perceba e fique atento para que a gente não repita, porque tirar um hábito, a gente precisa substituir por algo. Exato. E nós, então, precisamos estar atentos para fazer isso aí. Isso. E por isso, a meditação e a prática plena na atenção. Perfeito. Perfeito. Obrigada. Jean. Olha, eu queria agradecer antes aos colegas, mas principalmente pelo que você falou hoje, porque as suas palavras hoje atingiram em cheio. Que bom. Eu venho percebendo coisas que eu nunca imaginei que eu perceberia. que bom, que bom, que bom. Que bom. Parabéns. Parabéns. Desculpe. Muito obrigado. E vamos fazendo as pazes conosco mesmo. e treinando amar a si mesmo. Natureza Buda. Sim, Amalia. Eu também gostaria muito de agradecer. Hoje pela manhã eu estava conversando com o Hélio sobre isso. O quanto é bom te ouvir falar porque a gente percebe exatamente isso. Somos humanos. e a gente para dessa mania de Deus de querer ser perfeito e de correr atrás incessante dessa perfeição fugir de nós da nossa natureza que já é perfeita perfeitamente imperfeita e fica sempre na busca é um alto aprimoramento que nos gera sofrimento porque a gente está nessa busca incessante de algo e aí quando a gente consegue se observar e se acolher exatamente como a gente é muito bom e essa humanidade que a senhora passa para nós é maravilhosa. Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Muito obrigada! Isso também me motiva! mais algum comentário? Bom, então eu vou aproveitar bem rapidinho para comentar um pouquinho essa questão dessa criança que foi violentado pelo tio acho que foi tantas vezes nem durante sei lá quatro anos e engravidou e aí levaram para um outro estado para poder fazer aborto. e aí a gente vê essas pessoas fazendo todos esses movimentos defendendo a vida de qualquer jeito que não podia ter feito esse aborto é verdade que o nosso primeiro preceito é de não matar tem muita discussão muito debate sobre a partir de que momento um feto pode ser considerado uma pessoa mas a base de toda nossa nossa prática está em cima de minimizar o sofrimento tá então mesmo que esse primeiro preceito nosso é de não matar e tecnicamente podemos considerar que um aborto pode ser uma matança porque no mínimo mesmo quando é feito bem cedo no processo então acabando com aquele potencial de uma vida de um ser humano mas eu pergunto qual situação minimiza o sofrimento a vida de uma menina de 10 anos de idade que de repente tem um filho alguém acredita que não seria uma vida sofrida e enfrentando um monte de preconceitos porque inclusive tem uns que até tentam argumentar que ela que provocava então se vê como chega as crueldades nesses assuntos e esse bebê que tipo de vida vai ter quais são as possibilidades porque ou fica na família original vamos dizer então os pais de menina ajudam colaboram etc 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 não sei mas o fato fica que sinto muito os pais não cuidaram direito para ela acabar nessa situação entendeu não protegeram ela direito então quer dizer as probabilidades seriam desse bebê também sofrer um monte de preconceitos ter uma vida difícil tá e se entregar para a adoção é bom às vezes fica lá nos nos eu não sei como que são chamados aqui no Brasil né mas nos orfanatos nas casas para crianças não desejadas e acabam tendo um caminho bastante difícil pela frente porque se não deram super sorte de ser adotados por uma família boa e verdadeiramente qualificado né tem o risco de passar até 18 anos para cá para lá para cá para lá né e meios 18 anos pum se vira então cadê a faculdade cadê uma formação técnica habilidades verdadeiras de poder se manter tá então quer dizer é um assunto muito mais complexo muito mais complexo então realmente em cada um de nós temos que olhar para dentro de que forma se minimiza o sofrimento tá e tem hora que sim eu prefiro ver o aborto acontecer para minimizar o sofrimento dessa criança porque 10 anos de idade isso não é idade nem para ser mãe nem para ter responsabilidade de estar criando uma outra criança e também nem para ficar carregando o peso de ter passado por um aborto ela já está com questões emocionais mais do que o suficiente simplesmente no fato de ter de ter sido uma criança abusada sexualmente tá eu espero que tenha pessoas que estejam realmente se dispondo para apoiar ela para fornecer os atendimentos psicoterapêuticos para ela e de realmente dar apoio para ela em lugar de apontando deles tá então essa é a minha visão pessoal alguém gostaria de acrescentar alguma coisa concordar discordar né colocar seu pensamento agradecer assim eu tava muito não curiosa não é a palavra mas inquieta também com essa situação e tinha até começado a escrever para perguntar né qual o que que a gente faz né qual que é a nossa postura eu sei que é uma postura pessoal mas a partir do princípio da filosofia né só complementar um dado né o médico que atendeu a menina nesse hospital ele disse que por semana eles atendem pelo menos um caso é desde 96 97 que ele é diretor se eu entendi bem um caso de meninas até 14 anos que estão grávidas né que vão fazer esse tipo de procedimento né então é algo bem bem complexo né bem complexo e bem sério né então que realmente as crianças não estão sendo protegidos se tem toda essa fala né de direitos das crianças mas o sistema está falhando e fique nesses falas de defender a vida a qualquer custo aí conclusão se tem pessoa em estado vegetativo sem chances humanos humanamente falando mas se não pode desligar as máquinas que estão mantendo aquele corpo vivo porque tem que defender a vida a qualquer custo aí se tem pessoas vivendo sem a menor qualidade de vida entendeu vamos lembrando o caso do como que era o nome dele que havia sido superman né que ficou paralisado e o fato é quantas vezes ele admitia que ele queria morrer porque ele estava em sofrimento vivendo naquele estado tá então está começando ter países sim onde a pessoa começa a ter o direito a suicídio assistido tem que passar por entrevistas e toda uma série de procedimentos para definir né para esclarecer né motivação e qual é a situação mas se tem pessoas né vivendo em dor intenso né que viram algum essa doença ou aquela doença sem chance de recuperação tá então se tem nos dois extremos nas questões de início de vida né se tem as questões no início da vida e as questões no fim da vida tá a minha melhor amiga o marido dela tinha uma doença que que afetava mitocôndria das células do corpo dele então